E como vimos no início do Balanço Geral, é da nossa região, uma das deputadas estaduais mais bem votadas do Estado, com 51.739 votos. Eu falo de Paulinha, do PDT, que assume uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a partir de 2019. E ela está ao vivo aqui no Balanço Geral para falar desse desafio. Tudo bom, Paulinha? Prazer recebê-lo. Nossos telespectadores aqui em todo o litoral, vem mais pertinho de mim aqui. É isso aí, fechou, Paulinha? Em relação à sua candidatura, depois de ser prefeita da cidade de Bombinhas, fez um bom trabalho na cidade de Bombinhas. E aí, por que ser deputada e essa questão da coragem também de disponibilizar o seu nome ao PDT e concorrer a esse cargo tão importante aqui no Estado? Bem, primeiramente, muito obrigada por me conceder a honra de estar aqui hoje e por ter o intermédio, Caleb. Poder agradecer com tanta escala todas as pessoas que estiveram junto conosco nesse período, nesse projeto tão maravilhoso que foi a nossa campanha. Agradecer, antes de tudo, a Deus. Eu sou uma mulher de fé inarredável e eu acho que a fé realmente tem um diferencial. Mas, enfim, eu estou realmente muito feliz. Quero te dizer que o motivo pelo qual eu me postei candidata agora, ele está amparado em duas razões claras. A primeira delas é a consistência de que a gente sabe que a política pode oferecer às pessoas se for tratada com seriedade. E isso a gente fez reverberar no município de Bombinhas. Então, daí vem o meu encorajamento, essa palavra que tu usaste. Mas o motivo real, a vontade de me colocar à disposição, vem também das frustrações que eu reuni enquanto prefeita. De tantas coisas que eu gostaria de ter feito por Bombinhas pela região, pelo Estado agora, porque depois também... É difícil esse contato? Essa busca de recursos, ir em busca desse apoio do governo do Estado através do Legislativo, é difícil para quem é prefeito, Paulinho? Sabes que eu não posso me queixar, porque Bombinhas foi um município prestigiado. Nós recebemos, fizemos mais de 200 milhões em obras, eu e o Paulinho, a nossa equipe juntos. Mas é tudo muito difícil e tem coisas que não funcionam, tem coisas que não é buscar um dinheiro. Tem coisas que o Estado precisa funcionar por si. A questão da saúde pública, por exemplo. São 550 mil catarinenses aguardando algum tipo de procedimento médico ou cirúrgico neste Estado. Por conta do quê? Da falência do sistema estatal que gasta mal o que arrecada. A gente precisa romper com a política que está aí. O recado nas urnas foi dado. O povo disse, nós não acreditamos em partidos, nós não queremos assim, nós queremos respostas rápidas e claras. E eu acho que uma das razões que nos colocou com uma vitória consagradora que assustou muitos, inclusive, foi exatamente isso. Bombinhas foi uma cidade que ofereceu resultados reais para as pessoas. Exatamente, as pessoas observam isso. Agora, Paulinha, sobre a questão das eleições. Estas eleições em Santa Catarina são as eleições do improvável. Um exemplo aí, o segundo turno desse cenário que nós estamos acompanhando. Você também se colocava nesse grupo dos improváveis? Para mim, não. Porque eu caminhei, conheci a campanha. A nossa campanha, ela foi muito além do pedido de voto, tá? Ela reuniu esperanças. Eu me sacrifiquei muito, foi difícil, trabalhei muito, com poucos recursos, mas muitas pessoas também se sacrificaram para que a gente tivesse a chance de começar a mudar a história de Santa Catarina. Então, eu sabia que a gente faria uma votação e eu dizia sempre para os meus amigos, eu dizia, nós vamos fazer mais de 50 mil votos, nós vamos fazer mais de 50 mil votos. Mas, claro que surpreendeu o ambiente político, porque a gente vem de uma comunidade muito pequena, fez uma campanha muito modesta. E é como eu te digo, quando Deus permite, tudo é possível. Primeiras ações da Paulinha como deputada em 2019, no momento que assumiram no gabinete, sentaram na cadeira como deputada estadual de Santa Catarina. Quais serão? Discutir orçamento público, articular com os demais pares, porque ninguém faz nada sozinho, a gente precisa reunir pessoas em torno de objetivos comuns e trabalhar duramente para essas questões. Saúde, a pesca, agricultura familiar, setores estratégicos da economia, que precisam ter uma revisão, cultura, turismo, enfim. A gente vai se dedicar amplamente. Eu sou uma mulher corajosa da luta, trabalho muito e é isso que eu vou fazer. Vou trabalhar pela nossa gente com muito vigor, com muito amor. É a primeira deputada de Bombinhas? Primeira deputada de Bombinhas, de Porto Belo, de Itapema, enfim, de boa parte dos nossos municípios aí da região. Parabéns, então, Paulinha. É o Balanço Geral trazendo a cobertura, né, das eleições 2018 e a deputada estadual mais bem votada do litoral norte. Paulinha, muito obrigado por estar aqui com a gente no Balanço Geral. Obrigado, Caleb. E se tu me permite, mais uma vez, eu queria externar a minha gratidão mesmo a todos vocês que acreditaram em mim e tiveram conosco. Não tenho dúvida alguma que eu vou ser uma guerreira lá. Vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que a gente tenha mais resultado. Não só para a nossa região, mas para todo o estado de Santa Catarina. Um beijo fraterno e fiquem todos com Deus.